Vamos ver essa afirmação aqui do Ilia Pigogini, Prêmio Nobel de Química, de 1977. Na química biológica, moléculas como as do DNA são moléculas que têm uma história e que, com a sua estrutura, nos falam do passado em que foram constituídas. São fósseis, ou se preferirmos, testemunhas do passado. Então é exatamente disso que eu estou falando aqui. Veja só, uma de nossas estruturas mais elementares é o nosso DNA. E o DNA não é outra coisa, senão uma forma de memória. O DNA armazena em minúsculos pacotes celulares todas as informações da vida do planeta e, ao mesmo tempo, consegue replicar essas informações. Replicar significa o quê? Significa transmitir para as gerações vindouras, para as sucessivas gerações. Geralmente falamos que o DNA é um tipo de informação. Bom, toda memória que nós temos é, de alguma forma, algum tipo de informação que também é transmitida, ou, pelo menos, grande parte delas. Ou ainda que o nosso DNA é uma espécie de programa genético. Então, lá, de novo, vou repetir. Geralmente falamos que o DNA é um tipo de informação. Ou ainda que o nosso DNA é uma espécie de programa genético. Mas podemos dizer que o DNA seja também uma forma de memória. Afinal, nos cromossomos e nos genes de todas as estruturas vivas estão armazenadas e preservadas informações pretéritas que serão ou que são transmitidas às próximas gerações de todas as espécies que se encontram vivas. Percebe? Então, a memória é algo que atravessa a nossa estrutura, na nossa estrutura biológica, bioquímica, de forma, digamos assim, praticamente transversal. Em todos os níveis do organismo humano, nós temos memória. O DNA é a estrutura biológica por meio da qual formas vivas anteriores a nós, nossos ancestrais mais remotos ou nossos ancestrais mais próximos, no caso, nossos pais, se perpetuam ao longo do tempo, transmitindo para o futuro informações registradas pretéritamente no nível molecular. Então, muito provavelmente, aquilo que permite que existam essas formas de memória são, ao mesmo tempo, aquelas propriedades da matéria que dão à matéria uma certa estabilidade, que fazem com que a matéria permaneça sendo o que ela é. Vamos imaginar no plano do nosso corpo mesmo, tá bem? Imagina só se o coração acordasse amanhã querendo fazer digestão, tá? Ou, então, percebe-se, imagina se o coração, depois da manhã, resolvesse fazer o que o rim faz. Então, nosso organismo, tudo que existe ao nosso redor, tem uma certa estabilidade, tá? Uma certa regularidade. E essa regularidade só se deve ao fato de que nós temos uma condição, né? Uma condição física, molecular, bioquímica, que é estável, tá? E que pode ser transmitida mnemonicamente, ou seja, por meio da memória. Olha só, por coincidência, por coincidência, eu estou exatamente com o livro de onde eu tirei essa citação aqui na minha mão, tá? Que é um livro simplesmente fantástico sobre a evolução do cérebro, sistema nervoso, psicologia, psicopatologia, sobre a perspectiva evolucionista. Então, eu li esse livro no passado, tá? Mas, no passado, 2020, exato, 2020, foi isso mesmo, tá? E aqui eu tirei uma passagem dele, que está na página, se eu não me engano, na página 50. Um número redondo, né? Fácil de lembrar. Deixa eu ver se é a página 50 mesmo. Isso, página 50. Então, olha só, tudo que é vivo é constituído por um tipo de material genético que tem como base as mesmas quatro bases nitrogenadas, né? G, C, T, A. Tem até aquele filme chamado Gataca, filme antigo de ficção científica, né? Gataca vem dessas letras aí, Gataca, tá? Que constituem os aminoácidos do nosso código genético. Desde o ser vivo mais elementar até os maiores mamíferos de grande porte, terrestres ou aquáticos, são aparentados, são parentes, pois compartilham o mesmo código genético, tá? E nós, seres humanos, não somos nenhum tipo de exceção. Compartilhamos o mesmo código genético, as mesmas estruturas, né? As mesmas letras, os mesmos aminoácidos, as mesmas proteínas, com tudo que é vivo na Terra. 99% do código genético de um ser humano é compartilhado com os vertebrados. Então, 99% do código genético de um rato, tá? Ou de uma morsa, ou de um leão maringo, ou de uma baleia, tá? É idêntico ao meu código genético. Ou seja, tem uma frase do Bruce Alberts, que eu coloquei mais atrás, né? Dizendo que, do ponto de vista do ínfimo, nós somos muito parecidos. Mas a variedade da vida, ela se dá exteriormente. Mas olhando no microscópio, nós somos todos muito iguais, tá? Então, vamos lá, de novo. Compartilhamos o mesmo código genético com tudo que é vivo. 99% do código genético de um ser humano é compartilhado com os vertebrados. Então, olha só. De todos os genes do Homo sapiens, 21% são compartilhados com todos os seres vivos Procariotos e Eucariotos. 32% são compartilhados com todos os Eucariotos. Eucariotos são os seres vivos que possuem células com núcleos, tá? Então, os Procariotos são, por exemplo, bactérias que não têm um núcleo igual ao nosso, tá? São os seres unicelulares que não têm um núcleo, tá bem? No nosso caso, nós temos núcleos. As nossas células têm núcleos. Então, 21% são compartilhados com todos os seres vivos. Procariotos, tá? Ou pré-eucariotos, como se diz, tá? Eucariotos. Ou, na escola, eu falava eucarionte. 32% são compartilhados com todos os Eucariotos. Ou seja, todos os seres vivos que têm uma célula com um núcleo. 24% com os animais multicelulares. Então, qualquer minhoca que seja, portanto, multicelular, um verme que seja multicelular, 24% do meu DNA é idêntico ao DNA de qualquer ser vivo que seja pelo menos multicelular. Tá bom? E depois, 22% exclusivamente com os vertebrados. Exclusivamente com os vertebrados. Então, se você somar 21 com 32, dá 53. Com mais 46, dá 99. Tá? Então, aí dá os 99%. Percebem? Nós, de fato... O que eu vou falar aqui não tem nada a ver com religião, com misticismo, com franciscanismo, né? Com aquela ideia de São Francisco de que todos nós somos irmanados. Não tem nada a ver com isso, não. Mas, de fato, é mais ou menos isso. O nosso parentesco com tudo que é vivo é um parentesco intrínseco. É um parentesco muito forte, muito poderoso. Nós temos muito mais coisas em comuns do que não compartilhadas. Aqui é a mesma tela. Não sei por que eu dupliquei. Muito bem. Esse assunto da memória e da vida, ele pode ser mais elaborado. Mais... Mais... Muito mais, digamos, destrinchado aqui. Mas, nessa minha palestra aqui, essa minha aula, ela tá com mais ou menos umas 6, 7 horas já. Então, esse momento de, digamos, detalhar cada um desses aspectos dos usos da memória vai ser mais à frente. Vai ser num outro vídeo em que eu vou efetivamente explicar a minha tese praticamente quase que seguindo o meu livro. Que vai se chamar Teoria Unificada da Memória da Consciência e da Aprendizagem. Então, ali eu vou tomar como roteiro o livro e não o roteiro que eu estou fazendo aqui pra uma palestra que vai ser apresentada recentemente, proximamente, num evento de educação nacional no Brasil. Então, agora nós temos um aspecto que é um aspecto que eu considero que é muito importante, mas a respeito do qual eu não trabalho. Porque não dá pra gente estudar tudo. Então, esse aspecto da memória e da emoção é um aspecto a respeito do qual eu não trabalho, eu não aprofundo. Por quê? Porque não é minha praia e aí seria necessário mais uns 2, 3 doutorados aí pra aprofundar esse assunto. Tá bem? Anos e anos de pesquisa pra aprofundar esse assunto. Mas, de qualquer forma, eu só vou dar aqui uma palhinha, né? Só vou dar aqui a ponta do iceberg, tá? Pra... Pra... Porque eu preciso colocar isso dentro da minha própria pesquisa, tá? Pra não parecer que é algo que eu, digamos, negligenciei. Não. Não é que eu negligenciei. É que não dá pra você estudar tudo. Então, esse aspecto, ele está separado da minha pesquisa e também do meu interesse. Não obstante, seja algo muito importante, tá? Então, geralmente nós falamos que razão e emoção são duas coisas opostas. Razão e emoção é uma dualidade muito comum na psicologia, nas artes, na filosofia. Mas essa dualidade, ela é um erro, tá? Ela é um erro. Falar que de um lado tem a razão, do outro lado é a emoção. Por quê? Porque a razão, a razão como nós a entendemos, a nossa forma de raciocinar, tá? E não como uma entidade metafísica. A razão é um desdobramento da memória. Tá? Então, eu sou racional por quê? Porque eu consigo ordenar os meus pensamentos. E os meus pensamentos são constituídos pelas lembranças das palavras que eu tenho na minha memória, pela lembrança das expressões que eu consigo articular, combinando essas palavras, tá bem? Então, quando eu estou pensando, o que está fluindo na minha cabeça é a minha memória, tá? E como eu sou treinado para falar disso, eu consigo falar disso com fluência, tá? Com velocidade e, digamos, quase que automaticamente. Então, a razão é um desdobramento da memória. A memória pode ser utilizada para resolver vários problemas diferentes. Então, isso aqui está no núcleo do que eu estou apresentando para vocês. A memória pode ser utilizada para resolver vários problemas diferentes. E alguns desses problemas são resolvidos a partir de um método de concatenação e de sequenciamento de ideias. De sequenciamento de operações. Operações linguísticas, operações matemáticas, tá? Operações lógicas, operações musicais, tá? Quando eu toco uma música, na verdade, eu estou sequenciando lembranças musicais que eu tenho de uma escala, de uma melodia, de uma harmonia. Então, o que existe ao lado da memória e que não se opõe à memória, não se opõe à memória, é a emoção. A emoção. Aí sim. Mas, memória e emoção não são duas coisas opostas. Não são uma dualidade, tá? Ao contrário, ao contrário. Emoção e memória são duas faces de toda a nossa vida subjetiva. Então, a matéria-prima da nossa vida subjetiva são essas duas coisas. Emoção e memória. E como elas se reúnem, tá? Como que elas se constituem como um único fenômeno mental, isso eu não sei explicar. Isso eu não sei explicar, mas há muita pesquisa sobre isso. Eu tenho um livro aqui que é muito interessante, que eu vou puxar aqui. Que é esse aqui. A Arqueologia da Mente. Ele só foi, assim, folhado. Por enquanto, ele não foi lido, tá? É a Arqueologia da Mente. Então, eu tenho os rabiscos meus aqui, mas eu não fui pra frente nessa leitura. Então, ele vai falar aqui, olha só. As origens neuroevolucionárias das emoções humanas. Então, é um livraço que eu ainda vou ler nessa vida, tá? Mas ele não está no começo da fila. Tem outras coisas que pra mim são mais importantes. Não obstante, isso aqui seja muito relevante para todo o nosso assunto. Aqui tem até um capítulo aqui, ó. Tio Ardia Neurobiology of the Soul. Em direção a uma neurobiologia da alma, uma neurobiologia do espírito. Tá? Então, tá aqui. É um livro que eu preciso ler ainda. Mas, vai tratar exatamente disso aqui, tá? De como essas duas coisas estão relacionadas entre si. Temos também um outro livro chamado Cérebro Emocional, do, se eu não me engano, eu acho que é o José F. Ledoux. 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 Tá? Mas aqui eu vou apresentar uma tela que é muito interessante, que eu criei aqui para tentar explicar a relação entre emoções e memória. É um gráfico, é uma matriz. Eu gosto de simplificar as coisas com a matriz. E é, obviamente, que isso aqui é uma simplificação. É uma estilização, tá? Porque memória e emoção são coisas extremamente complicadas para caberem num quadradinho, né? Com quatro quadrantes. Então, vamos ver aqui. Temos aqui, ó. De zero a 100, aqui a memória fraca aqui embaixo e a memória forte lá em cima. Deixa eu ligar aqui o apontador. Temos uma memória fraca aqui embaixo que ela sobe, vai subindo e quanto mais sobe aqui ela vai ficando cada vez mais forte. E aqui nós temos uma emoção fraca e aqui, quanto mais vamos para a direita, temos uma emoção mais intensa. Tá? Então, nesse quadrante aqui, ó, nós temos quem? Temos uma memória fraca e uma emoção fraca. Então, memória fraca e emoção fraca. Aqui está aquilo que é esquecido, que é irrecuperável, aquilo cuja evocação é quase impossível. Tá bom? E também que é basicamente, praticamente irrelevante para a nossa vida. Coisas que não ficaram gravadas na memória e cuja relevância emocional foram muito fracas para nós. Então, aqui podemos dizer que é aquilo que efetivamente foi perdido ou muito mal consolidado, muito mal adquirido. Pois bem, aqui subimos na memória, subimos na memória, aqui temos memórias fortes. Tá? Memórias fortes, mas as emoções aqui ainda são fracas. Então, memória forte e emoção fraca. Tá? Faça evocação. Memória está forte. Tá? Hoje, hoje, hoje eu almocei arroz, feijão, macarrão e salada. Pronto. Memória forte, por quê? É uma memória forte porque é recente. Tá? Eu acabei de almoçar. Então, eu lembro com exatidão o que eu almocei agora há pouco. Ok? Muito bem. Memória forte. Emoção fraca. Eu estou lembrando aqui de um casamento em que eu fui. Eu dei em casamento. Só fui no meu casamento porque era obrigado. Tá? Mas, então, eu não gosto de casamento. Pode até ser que a emoção tenha sido um pouco mais forte, mas uma emoção não muito boa. Então, quando eu falo de emoção fraca e emoção forte, pode ser que a emoção fraca seja uma emoção boa ou seja uma emoção ruim. Quando eu falo de emoção forte, pode ser que seja uma emoção boa e uma emoção ruim. Tá? Que nos faça sentir mal, que nos faça sentir bem. Estou lembrando de um casamento que eu fui de um amigo meu. Tá? Então, é uma memória forte. Está aqui. Mas uma emoção fraca. Não tem muito... Quando eu me lembro disso, eu não vejo nenhuma emoção muito relevante. Tá? Agora, vamos aqui pro... Então, esse quadrante aqui foi o quadrante da emoção fraca. Agora, vamos aqui pro quadrante, pros quadrantes da emoção forte. Tá? Então, memória fraca, memória fraca e emoção forte. Memória fraca e emoção forte. Então, eu não me lembro exatamente do que aconteceu. Mas as emoções estão registradas em mim. Então, muito provavelmente, isso aqui é o campo de estudo da psicanálise freudiana, da psicologia analítica, de Jung, das outras formas derivadas de psicanálise, de Freud, Winnicott, Adler, Lacan. Muito provavelmente, aqui é a área de trabalho deles. Quando as pessoas têm alguns problemas de natureza emocional, e elas efetivamente não se lembram, não se lembram, né? Por que que elas se sentem assim, muitas vezes, desorganizadas emocionalmente, né? E elas não conseguem ter, digamos, lembrança das causas que provocaram essa desorganização emocional, né? Ou essa montanha russa emocional, enfim. Os problemas, geralmente, que... Os problemas que, em geral, são a causa da busca de um psicólogo, ou de um psiquiatra, ou de um psicanalista. Tá bom? Então, nós podemos ter memórias fracas, podemos não lembrar de algumas memórias, mas que estejam associadas, tá? A alguma coisa muito forte. Tá bom? Então, eu tenho aqui, eu lembro que uma vez eu presenciei um atropelamento, tá? Então, e agora eu não me lembro muito dos detalhes. Faz mais de 20 anos que isso aconteceu comigo, tá? Eu presenciei, eu vi um atropelamento. Então, a emoção daquilo ainda é forte em mim. Quando eu lembro daquilo, tá? Ainda que a memória esteja assim, bem, bem embaçada, né? Com pouquíssimos detalhes, né? Se eu for lembrar disso, talvez eu comece a inventar, confabular alguma coisa, tá? Pra fechar os buracos. Mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir lembrar com exatidão. Mas a memória emocional daquilo, né? A emoção, ela parece que foi ontem aquilo. Aquele evento parece que aconteceu ontem comigo. E depois, nós temos aqui, memórias fortes com emoções fortes. Também, portanto, de fácil evocação. Aqui eu coloquei evocação quase impossível. Aqui, difícil evocação. Não coloquei impossível, porque aqui nós temos a emoção funcionando como alavanca pra me ajudar a lembrar daquilo que está enfraquecido do ponto de vista da memória, do ponto de vista mnemônico. E aqui nós temos a memória forte e a emoção forte. Que certamente é aquilo que, aquele conjunto de informações, de situações, de eventos que são muito fáceis de serem evocados. Tá bom? Então, só a título de ilustração, né? Só pra vocês associarem uma coisa com outra. Eu gosto muito de fazer essas associações com filmes. Por mais tolos que eles sejam, muitas vezes, que é justamente pra facilitar a aprendizagem, né? De alguma forma, eu tenho um filme aqui, quer dizer, tenho não, o filme não é meu, é óbvio. Vocês certamente conhecem. Que trata disso assim, trata desse meu, dessa minha forma de apresentar, essa relação entre emoção e memória, de uma forma muito nítida. É, vamos lá, pergunta de um milhão de dólares. Qual é o filme? Qual é o filme que trata exatamente disso que eu tô falando e mais ou menos nesses termos? É um filme infantil, né? É um filme chamado Divertidamente. Ok? Então, nós temos lá no Divertidamente, a menininha, é uma animação, ela é a protagonista, e lá eles trabalham com a hipótese de que nós temos um executivo central, um comando central, tá? Dirigido por cinco emoções. Quem são as emoções? A raiva, o nojinho, a alegria, o medo e a tristeza. Como se fossem cinco emoções básicas, cinco emoções elementares que conduzem a nossa vida. Até aqui, ó, o medo, a raiva, a alegria, o nojinho e a tristeza. E todos os personagens humanos que aparecem têm a mesma, a mesma central, né? O mesmo executivo central, usando o termo lá do Badley, não é? Dirigido, tem um comando central, tem um painel, né? Com botões que se apertam e tal. E tem hora que quem comanda é o medo, tem hora que quem comanda é a raiva, tem hora que quem comanda é a alegria, outras vezes é o nojinho, outras vezes é a tristeza. No caso aqui, dentro da cabeça da menininha, né? Que é a protagonista, é a alegria que predomina no comando das emoções. Só que num certo momento, a menina começa a ficar deprimida, porque ela mudou de cidade, ela mudou de escola, ela não conhece ninguém, então ela começa a viver um processo de depressão. E dentro da cabeça da menina, o que é que existe, além das cinco emoções? Existe isso aqui, ó, as memórias, né? Milhões e milhões e milhões de memórias. Olha só que cena, vai ser até bonita de se ver. Muito bem desenhada. Olha, cada bolinha dessa, cada bolinha dessa que está lá dentro do cérebro da menina, é uma memória, tá? A memória vermelha é porque ela é mais, ela é marcada pela raiva, a memória amarela marcada pela alegria, a memória azul marcada pela tristeza, a memória verde marcada pelo nojinho, tá? Eu esqueci aqui qual que era a, qual que era a outra, tá? A tristeza, a memória azul marcada pela tristeza, tá bem? Então, aqui, ó, aqui temos um confronto entre a tristeza, que está deitadinha, desanimada, né? E a alegria, e é a alegria que carrega as chamadas memórias fundamentais. Muito legal essa forma deles representarem isso, né? Então nós temos aqui, olha só, as memórias fundamentais da menina, da criança, tá? Então aqui nós temos uma, nessa bola aqui, ó, que eu aumentei de tamanho, nós temos uma memória fundamental, marcada pela alegria e também um pouquinho pela tristeza, que está azulada. E aqui nós temos a alegria segurando as memórias fundamentais da menina, né? E olhando para todo o acervo de memórias da menina, onde há uma predominância, obviamente, aqui da alegria, no caso dela, tá bom? Então, a metáfora, né, a forma deles ilustrarem todo o processo que acontece com a menina, eu achei genial, achei genial. Não tem nada de científico, não tem, digamos assim, não tem nenhum discurso científico, nenhum discurso neurocientífico, tá bem? Mas eles foram no núcleo da questão, porque eles colocaram dentro da cabeça da menina o conjunto de memórias e o conjunto das emoções. Aqui nós temos essa imagem, que trata exatamente da memória. Olha só, aqui nós temos o córtex pré-frontal. Então, para quem não está acostumado com a imagem do cérebro, né, aqui é como se nós tivéssemos uma pessoa de perfil olhando para o lado esquerdo. Os olhos dela estariam mais ou menos aqui embaixo, tá? E olhando para cá, tá? E o pessoal, obviamente, em pé, ok? Aqui vai ser a região que vai iniciar a medula, tá bem? A medula espinhal. Muito bem, aqui nós temos o hemisfério esquerdo do nosso cérebro aparecendo. Obviamente, do outro lado tem o hemisfério direito, tá bom? E dentro, aqui dentro e tal, há uma série de outras estruturas. Essa estruturazinha verde aqui, a amígdala, ela está dentro. Aqui ela está aparecendo por causa do objetivo do ilustrador, que é indicar, mas ela não está aqui do lado de fora. O hipocampo também. O hipocampo, essa partezinha aqui azul, está lá para dentro. Tá bem? Se você tivesse um cérebro aqui, você não ia conseguir visualizar nenhuma dessas duas seções aqui, dessas organelas. Nem a amígdala, nem o hipocampo, porque eles estão lá dentro. Então, olha só, nessa região aqui chamada córtex pré-frontal, aqui nós temos a memória de trabalho, tá? Que é basicamente essencial para quê? Para a recuperação das nossas informações. Então, quando você está recuperando uma informação, né? Nesse momento, eu estou recuperando uma informação, para falar para vocês, tá? Eu estou aqui usando essa imagem, mas ela não é suficiente para você olhar e entender o que eu quero falar. Então, nesse momento, eu estou usando parte dessa região aqui, ó. Tá bem? Essencial para a recuperação. Mas temos aqui ainda o córtex cerebral, essa outra região aqui. Temos aqui ainda o córtex frontal, aqui é o pré-frontal, né? Antes do frontal ainda. Aqui temos o frontal, aqui temos o posterior, separado por esse vale aqui, ó. Por esse vale, tá bem? Que é o suco central. Então, aqui nós temos uma região pré-central, depois pós-central. Mas aqui nós temos uma série de memórias distribuídas. Aqui nessa região aqui, dobrando ainda um pouco para dentro, ela é até paralela ao ouvido, tá? Então, aqui fica fácil de lembrar qual que é a informação que nós armazenamos aqui, ó. É o córtex auditivo, tá? Então, armazenamento de memórias auditivas, ok? O que parece estranho para nós é o córtex visual. Porque o córtex visual fica aqui na parte mais posterior do cérebro. Fica aqui atrás, tá bom? Fica aqui atrás. Então, o córtex visual e o armazenamento das nossas memórias visuais ficam aqui, tá? Aqui no lobo temporal, aqui nessa região aqui, assim, aproximadamente, tá? Nós temos o armazenamento de memórias espaciais, tá? Memórias espaciais. E aqui eu já mostrei para vocês, né? Naquela outra imagem, logo no comecinho da aula, aqui nós temos o hipocampo. Então, aqui nós temos uma das estruturas mais importantes para a nossa memória, tá? Porque é por meio dela que se dá a formação de novas memórias, tá? Então, aqui, ó. Consolidação de memórias e formação de... Então, temos aqui, ó. Formação de memórias e consolidação das memórias. Então, no caso do Henry Molleison, que eu mostrei para vocês, dele foram retiradas as áreas do hipocampo. E por isso ele não conseguia aprender mais nada, tá? Então, aqui, no cerebelo, no fundinho do cérebro, bem aqui na parte posterior, inferior, nós temos o cerebelo, que cerebelo significa para nós, em latim, pequeno cérebro, tá? Então, é uma pequena formação aqui com um alto índice de densidade de neurônios. Nós temos muitos neurônios aqui, muitos neurônios aqui. E ele está relacionado também com as formações, com a formação das memórias implícitas ou das memórias procedurais. Então, se eu consigo mexer os dedos, se eu consigo falar, mexer a boca para falar, se eu consigo correr. Então, aqui nós temos tudo que diz respeito aos nossos gestos, à nossa memória gestual, à nossa memória corporal, sinestésica. Nós temos uma outra imagem aqui, que foi retirada desse projeto aqui, do projeto Conectoma, tá? Do projeto Conectoma. Tradicionalmente, nós falamos que nós temos cerca de 50 áreas, né? Falávamos isso, que eram as chamadas áreas de Brodmann. E cada uma dessas áreas aqui, ó, há cerca de 100 anos, o Alemão, Corbinian, Brodmann, mapeou pela primeira vez o córtex cerebral, definindo 50 regiões, tá? Hoje, essas regiões, elas foram, digamos, não ampliadas, né? Ao contrário, elas foram multiplicadas, ou seja, nós dividimos nosso cérebro, de forma artificial, obviamente, né? Catalogamos de uma forma artificial, né? Identificando cerca de 180 regiões diferentes. E é difícil saber o nome de todas essas regiões, tá? Então, muitas delas recebem números, tá? Na maioria dos casos, nós falamos assim, área de Brodmann 45, por exemplo, tá? Aqui temos um exemplo aqui, uma das áreas identificadas, chama-se 55B, e ilumina-se quando uma pessoa ouve uma história. Então, nós temos dois grandes projetos de mapeamento do cérebro, tá? Que nos ajuda a entender quais são as regiões, essas pequenas regiões, responsáveis por uma ou outra atividade, tá? Então, nós temos aqui, na verdade, uma espécie de tensão entre duas grandes teorias, né? Uma teoria localizacionista, que fala, olha, essa região é responsável por isso, tá? E uma teoria holista, que diz que, na verdade, o cérebro é responsável por todas as nossas ações, tá? E aí sempre temos uma tendência, né? Uma tendência de encontrar um meio termo, que é o seguinte, quer dizer, nós temos áreas que são dedicadas, digamos, a certo aspecto da nossa vida, Então, temos áreas que são responsáveis pela linguagem, temos áreas que são responsáveis pela visão, mas todas elas trabalham de forma integrada, tá? Então, temos aí uma tentativa de explicar isso de uma forma mais... mais... mais compromissada, digamos assim, né? Com os dois lados, tá? Então, nós temos dois grandes projetos que você pode acessar na internet, que é o HBC, tá? O Projeto do Cérebro Humano, e lá nós temos muitas informações, enfim, é um site riquíssimo pra você dar uma olhada e estudar. Mas eu só tô apontando aqui, porque não é a hora de eu apresentar isso aqui com profundidade, tá bom? E temos o chamado Projeto Conectoma Humano, onde nós temos aqui uma série de estruturas, de conexões do cérebro humano, por meio de uma nova tecnologia de mapeamento das conexões do cérebro. Esses projetos todos estão fazendo uma espécie de mapeamento total do cérebro, uma espécie de cartografia do cérebro, de todas as suas conexões, tá? Então, nós estamos chamando isso de Conectoma. Meio que parafraseando o Projeto Genoma Humano, né? No qual um pool de laboratórios conseguiu fazer todo o mapeamento dos nossos genes, dos nossos cromossomos, dos nossos genes. Então, assim como nós tivemos o Projeto Genoma, assim como nós tivemos o Projeto Genoma Humano, esse projeto quer ser o Projeto Conectoma Humano. Muito bem, então aqui, até aqui nós falamos, então aqui eu fiz uma espécie de parênteses para tratar muito superficialmente, muito brevemente, da relação entre memória e emoções, tá? O nosso assunto aqui não é o assunto das emoções. Eu não sou especialista nisso, né? E eu teria que aprender muito ainda sobre isso para falar sobre esse assunto das emoções. Pode ser que depois que eu publicar esse meu livro, eu me aprofunde por aí, tá bem? Mas, por enquanto, nós estamos dissecando um problema e tratando apenas a questão da memória, por enquanto, ok? Muito bem, agora eu vou para uma sessão, né, que, na verdade, eu já iniciei essa sessão, que eu chamo de a memória e os seus usos, ou os usos da memória. E o nosso primeiro ponto foi a memória e a vida. Aí eu coloquei entre parênteses esse assunto das emoções, tá? E agora nós vamos falar da memória e os seus usos, tá? Ou os chamados usos da memória. Então, eu falo aqui de uma forma muito simples, eu criei uma espécie de parábola muito simples para tentar explicar o que eu quero mostrar para vocês. O que eu quero mostrar para vocês? A centralidade da memória na nossa vida mental, na nossa vida subjetiva, ou no que nós chamamos de vida intelectual, o que for, tá? A centralidade da memória. Esse aqui é o meu esforço aqui, tá bom? E, ao mesmo tempo, tentar associar o problema da memória com o problema da consciência, tá? Que é o assunto do meu livro, Teorificada da Memória e da Consciência e da Aprendizagem. Então, vou tentar explicitar de forma metafórica o que eu quero falar com vocês. O que é isso que está na tela? É uma colher. Muito bem, o que eu faço com uma colher? Com uma colher, eu posso tomar sopa. Eu também posso comer arroz e feijão com a sopa, se eu quiser, tá? Posso usar a colher, inclusive, para me ajudar a comer macarrão. Mas eu também posso, eventualmente, eu posso usar uma colher para cavar alguma coisa no jardim, tá? Eu posso usar uma colher para, sei lá, fazer algum tipo de batuque aqui na minha mesa, tá? Eu posso usar uma colher, eventualmente, numa emergência, caso eu não tenha uma chave de fenda, eu posso até pegar a pontinha da colher e usar ela como chave de fenda, né? Eu posso pegar a colher para pegar sal e colocar o sal na panela com arroz ou com feijão, tá? Eu posso usar a colher para misturar a comida, ok? Eu posso usar a colher, como eu disse, para comer, mas eu também posso usar a colher para tomar remédio. Eu posso pôr um xarope, um xarope contra tosse na colher e usar a colher para tomar o remédio. Então, e o que acontece depois que eu uso a colher para tomar remédio? O que acontece depois que eu uso a colher para comer macarrão, arroz, feijão ou sopa? O que acontece com a colher? Ela continua sendo colher. Se eu usar a colher para cavar no meu jardim, depois que eu fizer isso, a colher continua sendo colher. Ou seja, nós não mudamos o nome da colher por causa do seu nome, tá? Seja lá o que eu fizer com a colher, a colher vai continuar sendo chamada de colher, na nossa língua aqui, que é a língua portuguesa. E nas respectivas e nas outras línguas, vai acontecer a mesma coisa com esse objeto chamado colher. Tá bom? Muito bem. Eu acho que está claro, né? Mas Rubens, o que isso tem a ver com a memória, velho? Antecipando. Com a memória, nós fazemos muitas coisas diferentes. Mas nós não percebemos, porque ela é invisível, né? Ela não está aqui ao alcance dos nossos olhos. Ela está aqui, né? Enjaulada dentro do nosso crânio ou distribuída pelo nosso corpo. Então, com a memória, nós resolvemos muitos problemas diferentes. Assim como com a colher, nós resolvemos muitos problemas diferentes. Só que a colher continua sendo colher. E a memória, para cada problema diferente que ela resolve, a gente dá um nome diferente para ela. E isso gera uma confusão. É por isso que nós temos todas essas funções que eu disse para vocês. Temos, além da memória, temos a inteligência, o livre-arbítrio, a capacidade de planejar, a nossa capacidade de contar o tempo, dentre tantas outras aí. Nossa capacidade de pensar, o pensamento, a imaginação, a criatividade, percebe? A nossa musicalidade. Então, todas essas nossas, digamos, habilidades, ou todas essas nossas competências, elas não são outra coisa, se é uma própria memória funcionando, ou atuando, ou agindo, ou sendo utilizada para resolver um problema. Só que, quando eu pego a minha memória para tocar uma música no violão, eu chamo isso de talento musical. Eu chamo isso de talento musical. E não atribuo à memória os seus méritos. Então, considerando que é a memória responsável por me fazer, por me permitir tocar violão, depois que eu aprendi a tocar violão, a aprendizagem que eu fiz, gerou em mim uma capacidade de recuperar as informações e tocar o meu violãozinho aqui de forma muito modesta. Então, eu chamo essa minha capacidade de tocar violão de musicalidade, de talento musical, de inteligência musical. Mas quem está resolvendo isso é a memória que eu tenho daquilo que eu aprendi no que diz respeito à música. É por isso que eu estou falando que eu estou chamando a memória para a centralidade da nossa vida mental e para, digamos assim, ser considerado o fundamento da nossa vida mental. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa com as mãos. E que a colher era um instrumento. Era um instrumento fora de nós. Mas agora vamos fazer com as mãos que são, enfim, parte do nosso corpo. As mãos e seus usos. Eu coloquei aqui um trechinho do poema do João Cabral de Melo Neto. Depois que nasce o bebê, lá nas palafitas, as moças começam a cantar ao redor do bebê. E tem uma hora que elas cantam assim. Tem a música do... O poema do João Cabral de Melo Neto e a música do Chico Buarque. Então, eles cantam assim. De sua formosura, eis aqui de escrita, é uma criança pequena em clenque e setemezinha. Fraca e de sete meses. Sete mesinha porque nasceu sete meses. Mas as mãos que criam coisas nas suas já se adivinha. Ou seja, uma criança frágil, pobre, pequena, talvez doente, mas as mãos que criam coisas nas suas já se adivinha. Então é isso. Nós vamos falar das mãos aqui agora. Olha só. Então, olha só a infinidade de coisas. Infinidade é um exagero, né? Mas quantas coisas nós somos capazes de fazer com as nossas mãos. Aqui eu coloquei pilotar um avião. Na verdade, com as nossas mãos nós podemos construir um avião. Podemos usar para prender alguma coisa com alicate. Podemos semear algumas sementes no chão. Enfim, podemos plantar. Podemos fazer massagens. Podemos cavar, né? Usar... Aqui eu estou usando a mão diretamente para semear a semente na terra. Aqui eu estou usando uma ferramenta que também foi feita com as nossas próprias mãos. Aqui eu estou tocando piano. Aqui eu estou tocando violão. Aqui eu estou dançando. Aqui temos... Podemos dançar também. Podemos dançar flamenco com castanholas. Não é? Então, podemos fazer enfim, dezenas de coisas com as nossas mãos. Ah, aqui tem essa cena que eu acho a foto que eu acho belíssima. Que é dessas duas irmãs aqui com as facas na mão, né? Trabalhando na roça. As mãos aqui mostrando a união delas, a força delas. Para quem não sabe, essa aqui é a foto que deu origem à capa do livro Torto Arado. Está fazendo tanto sucesso aí desde 2019, 2020, mas ainda em 2021. Então, a capa, de alguma forma, aqui representa a Bibiana e a Belonísia, que são as duas protagonistas do livro Torto Arado. Então, aqui, olha só, nós podemos, com as nossas próprias mãos, pintar as nossas próprias mãos. Podemos nos cumprimentar, usar a faca para cozinhar, enfim, para cortar legumes, verduras. Podemos tampar os ouvidos com a mão, né? E depois disso, a mão continua sendo chamada de mão. Não é porque eu estou pintando a minha mão com esmalte que eu vou chamar a minha mão de pintadora, né? Não é porque eu estou aqui cumprimentando alguém que eu vou mudar o nome da mão para cumprimentadora. Não existe isso. É até absurdo o que eu estou falando. Veja só, aqui eu posso me maquiar com a minha própria mão, né? A minha mão pode agir sobre o meu próprio corpo. A minha mão pode agir sobre a outra mão. Então, a memória pode fazer isso também. Assim como a mão pode agir sobre si mesma, assim como a mão pode agir sobre a outra mão, a memória também pode agir sobre outras memórias. Nós vamos falar sobre a recursividade da memória. Eu posso fazer uma cirurgia, que é algo assim, muito delicado, muito preciso, muito exato. eu posso me comunicar com as mãos por meio das libras, eu posso escrever, eu posso pintar, construir uma casa, eu posso lavar louça, posso jogar vôlei, eu posso dirigir um carro e com as minhas próprias mãos eu posso desenhar mãos desenhando-se. Olha que coisa louca, né? Aqui é uma recursividade segundo ou terceiro nível, quase. E depois que todas essas mãos fazem todas essas coisas, depois que a minha mão ou as minhas mãos fazem tudo isso, elas continuam sendo mãos. Elas continuam sendo mãos. Elas não deixam de ser mãos para ser a carpidora, a comedora, a pintadora, ou a pintora, a jogadora. Não. A mão continua recebendo o nome de mão. Então, eu estou falando isso por quê? Por quê? Então, o que nós fazemos com a memória é exatamente o contrário. Por quê? Porque para cada problema que a memória resolve, nós damos um nome diferente para ela. Percebe? Então, se eu estou planejando uma viagem, nós chamamos a memória de memória prospectiva. Se eu estou aqui jogando bola, eu chamo isso de talento corporal. Se eu sou um ótimo artista, um ótimo... um ótimo... perdão. Se eu sou um ótimo jogador de futebol, ou um ótimo ginasta, a memória corporal que faz com que eu seja capaz de realizar tudo isso, se transforma em talento corporal, ou capacidade, ou competência corporal, ou futebolística, ou ginástica, alguma coisa assim. A memória, ela não recebe os méritos dela. Está bem? Então, olha só. Quando nós vemos pessoas como essas aqui, pessoas famosíssimas, nós temos aqui o Charles Darwin, o Dostoiévski, o Einstein, o Rafael no seu quadro, a Escola de Atenas, a Ana Vidovig, uma violonista maravilhosa, os três responsáveis pela descoberta do DNA, a Marie Curie, o Picasso, as irmãs Polgar, as três, as três foram educadas para serem campeãs de xadrez pelo seu próprio pai, pelo Lázaro Polgar, e as três são campeãs de xadrez. A mais nova, a Judith Polgar, conseguiu ganhar do Kasparov, aqui a medalha do Nobel, que muitas dessas pessoas aqui talvez tenham ganho, Einstein ganhou o Nobel, o Curie ganhou dois prêmios Nobel, aqui o Seib, o Beethoven, o Chaplin, o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, então cada um, a Marta, a Serena Williams, o Phelps, o Pelé, então cada uma dessas pessoas tem uma habilidade treinada ao máximo, e cada um deles foi muito bom exatamente da habilidade que eles treinaram, tá bem? Isso é que é fundamental, eu estou dizendo o óbvio aqui, estou dizendo o óbvio, veja só, Leonardo da Vinci não foi quem criou o sistema heliocêntrico, tá? Isso foi, quem nos apresentou o sistema heliocêntrico foi o Copérnico, tá bom por quê? Copérnico era astrônomo, né? Leonardo da Vinci era pintor, engenheiro, músico, escultor, era um monte de coisa, mas não era astrônomo, tá bem? Então, vejam só, no caso do Bah, o Bah era músico, ele era filho de músico, tinha oito irmãos, o irmão mais velho dele foi uma espécie de tutor dele com relação à música, tá? E o Bah, que tinha memórias musicais, que foi formado no mundo musical, não saiu pintando e não pintou a Capela Sistina, quem que pintou a Capela Sistina foi um cara que pintava coisas, que era o Michelangelo, percebe? Então, cada um treina a sua memória, treina a sua habilidade ao longo da vida. Eu vou repetir isso aqui várias vezes pra vocês assimilarem isso, né? No caso desse nosso amigo aqui que escrevia música, tá? O Beethoven. Ele não era bom xadrez, horas. Então, o mais interessante aqui do caso do Beethoven é que a obra-prima dele, a Nona Sinfonia, foi escrita quando ele já estava surdo. Então, o que ele tinha na memória era a memória dos sons da sua forma mais pura. E agora, só imagina, uma coisa é você escrever uma melodia de, sei lá, cinco minutos sendo surdo, que já seria muito difícil. O cara escreveu uma música de praticamente uma hora, né? Pra uma orquestra sinfônica, com dezenas de instrumentos, né? Em ritmos diferentes, com melodias diferentes. Então, ele escreveu que já era surdo, mas por quê? Porque ele tinha a memória musical, a memória dos instrumentos, a memória do ritmo, tudo isso. Então, ele não seria capaz de ser um ganhador, ele não seria capaz de ser um campeão de xadrez, porque ele não tem essa habilidade, ele não aprendeu, ele não formou um repertório de jogadas de xadrez, tá? A mesma coisa aqui que o nosso amigo que era biólogo, né? O Charles Darwin. O Charles Darwin não descobriu nenhum buraco negro. Ao contrário. Tudo que ele descobriu, tudo que ele escreveu, foi na área que ele estudava. Então, ah, mas você está dizendo óbvio, eu estou dizendo óbvio justamente porque é importante ressaltar que muitas vezes o óbvio não é percebido. O óbvio não é percebido, porque, ah, esses caras eram gêmeos, então, eles poderiam ser bons em qualquer coisa. Não, eles foram bons naquilo que eles se formaram, naquilo que eles se especializaram. Não foi o Einstein que pintou a Mona Lisa. Essa Mona Lisa está diferente, né? Essa é a chamada Mona Lisa Azul. existe uma segunda Mona Lisa que quase ninguém conhece, tá? Então, aí tem uma discussão se foi pintada pelo próprio Leonardo da Vinci ou por algum de seus alunos, alguma coisa assim, mas ela é belíssima também, tá? Então, tá aí o Einstein. O Einstein não ia se meter a pintar, ele podia até tocar alguma coisa, porque ele, 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 porque a mãe dele ensinou, porque a mãe dele começou a ensinar violino pra ele muito cedo, tá? Mas o que ele mais gostava era de, enfim, de geometria, de álgebra, de matemática, né? Ele tinha, o pai dele era engenheiro, ele tinha um tio que aos sete anos começou a ensinar pra ele o Teorema de Pitágoras, aquilo deixou ele encantado, né? Então, eu tenho uma aula, inclusive, sobre a aprendizagem dos experts, é uma aula interessante, uma aula de quase quatro horas, que foi ministrada, é, um pouco, de forma, um pouco mais condensada na Casa do Saber em 2019, se eu não me engano, um pouco antes da pandemia, né? Então, lá eu explico a fase de formação dos gênios, a fase de formação dessas pessoas que têm uma espécie de habilidade excepcional, né? Depois aqui, eu acho que esse aqui é o último, né? É o Paco de Lucia, um violonista fantástico, genial, tá? Então, não é um bom nadador, e um bom nadador não vai ser um bom violonista como ele. A história dele é muito eloquente, por quê? Quando ele tinha 10 anos, ele já tinha começado a ser treinado pelo pai, o pai era, o pai era violonista, a mãe cantava, o irmão mais velho era treinado pelo pai, né? Aos sete anos, ele pega o violão pela primeira vez, e quando ele tinha 10 anos, o pai fala, olha, você não precisa mais ir pra escola, né? Você já sabe ler e escrever, já sabe fazer a conta de mais de menos, a sua mãe sabe fazer a conta de multiplicar e dividir, então você pode ficar tocando o violão, né? Então, não é à toa que ele virou um gênio do violão, por quê? Porque gostava, tinha apoio paterno, materno, familiar, não é? E a escola não competia com o desenvolvimento da habilidade dele. Resultado, virou um gênio do violão, tá bom? Então, ele não vai cair na piscina e vai ganhar do Felps, só porque ele é um gênio do violão. Não, ele só pode ser um gênio do violão porque ele acumulou, acumulou repertório musical, né? Seja por causa do treino, seja por causa dos shows, seja por causa da dedicação, tá? Por causa disso tudo, na verdade, por causa disso tudo, ok? Então, o que eu quero afirmar com esses meus exemplos aqui, é que cada uma dessas pessoas desenvolveu um conjunto específico de lembranças, ou de habilidades que estão impregnadas, que estão memorizadas no próprio corpo, no próprio cérebro. nós temos usos diferentes da memória e nós cometemos o erro de dar a cada um desses usos um nome diferente. Mas, o que faz com que o Paco de Lucia seja o Paco de Lucia, o que fez com que o Bach fosse o Bach, o que fez com que o Beethoven fosse o Beethoven, o que fez com que as filhas do Lázaro Polgar, as três mestres, grandes mestres do xadrez, fossem o que elas são ainda hoje, porque as três estão vivas, foi a memória. Foi a memória. O desenvolvimento da memória musical, o movimento da memória no xadrez, o movimento da memória na piscina, o movimento da memória no campo de futebol. Então, agora, agora, eu vou explicar os usos possíveis da memória. E um dos usos mais relevantes para nós entendermos aqui isso é justamente o uso da memória como consciência. Como consciência. Vamos ver o que é isso aqui agora.